mulher aí é fera viu a mulher aí galera é fera mesmo aí a galera é gente boa falei com ela ali na na entrada ali forte viu rapaz moça aí viu muito forte mesmo a 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